Automóveis nas calçadas e amantes nos armários Das patroas mal amadas, dos maridos solitários Criancinhas amestradas e famílias suicidas Olham hipnotizadas as telinhas coloridas Automóveis nas calçadas e amantes nos armários Das patroas mal amadas, dos maridos solitários Criancinhas amestradas e famílias suicidas Olham hipnotizadas as telinhas coloridas Tá tudo massa, tudo em casa, sem problema, tanto faz Tá tudo certo, tudo esperto, sem dilema, tudo em paz Tá legal, vocês tentaram, valeu, não foi por mal Há quanto tempo você quer mudar e nada aconteceu Há quanto tempo você olha pra TV acreditando no enredo A realidade que ninguém mais vê desapareceu Você não sabe mais quem é você Nem sabe por que sente tanto medo Então toma tenência, toma tenência e toma tudo nós Questão de sobrevivência, questão de morte, vida, guerra e paz Então toma tenência, toma tenência e toma tudo nós Então toma tenência, toma tenência e toma tudo nós Questão de sobrevivência, questão de morte, vida, guerra e paz E aí 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 E aí